Olá, amado irmão e irmã, vamos agora para os últimos dois versículos do capítulo 3. Vamos juntos mergulhar no versículo 20 e 21, que diz assim Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, nós estamos aqui diante de uma doxologia, que é um louvor, igual ao louvor da missa, que o padre fala por Cristo, com Cristo, em Cristo, e a gente responde no final amém. Aqui é a mesma coisa. Agora você deve estar percebendo de modo claro por que essa carta é dita que é uma homilia, que parece uma outra coisa, que parece até uma espécie de um material litúrgico mesmo. Porque a gente chega no meio dela e tem isso aqui. É como se o que vem depois fosse o início de uma outra carta. É mais ou menos isso que a gente faz sentido. Mas vamos mergulhar no que é que se fala aqui. Eu quero chamar a atenção que a glória que é dada é uma glória dada na igreja, versículo 21. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Podemos analisar então que um dos objetivos aqui da carta é dizer assim, olha, a igreja é o lugar onde o agir de Deus é feito de modo pleno. A igreja é corpo de Cristo. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 20, que fala assim, ele tem o poder de fazer muito além, infinitamente além daquilo que nós podemos pedir ou conceber. Conceber é imaginar ou conhecer. Eu falava no vídeo anterior que eu ia falar sobre a palavra conhecer, não é? Porque lá no versículo 19 fala, e conhecer é o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Por que aparece essa dinâmica sobre o conhecimento? Naquele tempo, rodava-se ali, na região onde os cristãos viviam, tudo uma filosofia chamada de gnosticismo. Pelo menos é o termo que nós usamos hoje. E os gnósticos, eles privilegiavam o conhecimento racional. E defendiam a seguinte tese. Quanto mais conhecimento racional, quanto mais intelectualidade, mais eu estou, de fato, conhecendo Deus. Ou seja, eu conheço Deus pelo meu esforço intelectual. Tenho que estudar para poder conhecer a Deus. Só que o que acontece? Quem escreve a carta aos Efésios não está pensando nisso. Porque ele vai dizer o seguinte. Deus vai poder realizar aquilo infinitamente mais do que nós podemos conceber ou daquilo que nós podemos imaginar. Deus vai fazer muito mais. O conhecimento de Deus é sair de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Ou seja, tem um momento que eu entendo que existe um limite. Eu não consigo conhecer Deus completamente. Eu não consigo, de fato. Entender Deus em sua totalidade. E aí, se eu não consigo entender Deus na totalidade, eu não consigo chegar até ele, até onde é a parte onde eu mais sonhava em relação a ele, só tem uma forma. Só tem uma coisa que eu posso fazer. Eu vou louvá-lo. Eu vou experimentá-lo. Se eu não consigo explicar, se eu não consigo entender tudo, eu posso experimentar. Eu posso louvar. Do louvor brota essa doxologia. Da experiência brota aquilo que os versículos anteriores já acabavam colocando para a gente. Então, espero que vocês tenham gostado deste capítulo 3. Eu lembro que nós estamos aqui dentro de uma playlist completa da Carta aos Efésios. Em breve, os vídeos do capítulo 4 também vão ao ar, tá bom? Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos. Até mais. Até mais.